Um aperto de mão simbólico para selar o fim de um longo processo de paz na Irlanda do Norte. De visita à região desde ontem, a Rainha Isabel II reuniu-se ao final da manhã e pela primeira vez com o atual Vice-Primeiro-Ministro Martin McInnes, antigo membro do Exército Republicano Irlandês. Até hoje, McInnes rejeitar encontrar-se com a monarca, uma posição alterada no ano passado, depois de Isabel II ter homenageado sem distinção as 3.600 vítimas dos 30 anos de conflito. 14 anos após o fim da luta armada do IRA, o antigo braço político do movimento, o Sinn Fein, faz-os parte do atual governo paritário que reúne nacionalistas e unionistas.